Muito! Aê! Primeiro dia é assim mesmo. A gente vai pegando jeito. Programa ao vivo. É assim mesmo. A Tati Moraes tá aqui comigo essa semana. A Dona Mari tá de folga, ela curtindo, dando altas gargalhadas. Será? Deve estar lá, debaixo da coberta lá. Assistindo a gente, tomando... Certeza! Tomando chocolate quente. Hum, que bom, hein? Ela gosta disso? Gosta. Gosta. Uma pipoquinha? Muito bem, Dona Tati, estamos aqui porque nós já falamos do valor do prêmio. Sim, 140 reais. Já falamos também do primeiro dígito. Número 3. Número 3. Agora vamos escolher 3 pessoas do Facebook. Isso mesmo. Então você que já foi lá no Facebook, tanto da Cultura quanto do JP News, pode já mandar o seu palpite que a gente vai escolher agora. Tá preparada aí, Tati? Bora, bora. Eu vou falar, você vai digitar, hein? Beleza. Bora, bora lá. Já começo com a Sabrina Jax. Eita, Sabrina! Valendo pra Sabrina, 140 reais. Atenção, Tati. 140 reais, hein? 3, 5, 33. Já pode? Pode. 3, 5, 33. 3, 5, 3, 3. E a letra B. Perto. Ah, não foi. Não abriu. E Sabrina? Tá anotando? Anota aí. Isso, isso mesmo. Não tinha pensado nisso. Já elimina. Eu vou com a Sueli Fernandes. Sueli Fernandes. 3, 7, 5, 5. Bora? Vai. 3, 7, 5, 5. Letra B. Não foi dessa vez também. Não foi também para a Sueli Fernandes. Bora pro JP News. Tem? Opa, JP News. Tem uma galera lá no JP News, hein? Vamos lá com o Joel versus Carol. Joel. Por que eles estão querendo 3, 5? Nós falamos 5? Não. Vamos lá. 3, 5, 0, 9. Valendo. Tati. 3, 5, 0, 9. Letra B. Ah, não foi também. Também não foi. Mas é bom porque amanhã está acumulado, né, Israel? Mas a gente vai sortear o pessoal do WhatsApp ainda. Ah, ainda tem mais? No final do programa a gente vai sortear o pessoal do WhatsApp. Olha que coisa boa. A gente faz o sorteio primeiro do pessoal do Facebook, quando o diretor está no bom humor. Ele está bonzinho, né? Isso. Quando ele está no bom humor, a gente faz o sorteio no Facebook e no final do programa a gente faz o sorteio do pessoal do WhatsApp. Então, você que está participando do WhatsApp já notou aí a senha. Já tem os palpites, né? Que não foram. E bora mandar, gente. Valendo 140 reais. O número 3 você já tem aí. Corre lá para você ver a placa do carro, a placa da moto. É, tem uma galera que faz isso aí. Data de nascimento, verdade. Data de nascimento do filho. 30 do 6, 30 do 7, 30 do 8, 30 do 9. É mesmo? Não sei. Estou aqui chutando. Você aí de casa aí que tem que ficar à vontade de mandar o seguinte que você acha. A galera aqui participando mandou 3, 5. Foram 3 palpites com 3, 2 palpites com a sequência 3, 5. 3, 5. E não foi? É isso mesmo. Seja esperto. Já pega o caderninho aí, uma caneta e já vai anotando. Porque aí as chances são maiores, né? Exatamente, valendo hoje 140 reais na promoção O Cofre, oferecimento, lojas... Ah não, aproveita aqui a Tati, locutora de rádio. Eu vou falar promoção O Cofre, oferecimento, aí você entra com a sua voz poderosa, tá bom? Ai Deus. Vamos lá? Vamos. Tá preparado? 3, 2, 1... Promoção O Cofre, oferecimento... Lojas Mariano. Aí, ó. Isso que é uma voz de um comercial. Lojas Mariano. Ei, eu que sou. A loja da sua família, viu? Inclusive, Israel, lá tem tudo. Tudo? Tudo que você precisa pra sua casa. Você, mulher dona de casa, olha, tem muita coisa boa. Eu, quando eu vou lá, é difícil... Você gasta muito dinheiro lá? É difícil, viu? Vem, Tati. A mulher fica lá em casa, assim... Abre o seu coração comigo. Tati, deixa eu ver o que tem aí. De novo. Há poucos conversávamos sobre dinheiro. Quanto que era o valor do dinheiro que a gente estava conversando? 420? É, 420 reais. E a senhorita falou que não ia chegar nada pro seu Wagner. Não, imagina. E agora, só me dizendo que se ela vai na Lojas Mariano também... É, porque assim, a mulher, ela pensa... Conte, conte, conte. Ela pensa... Lá na Lojas Mariano, tem maquiagem... Só não pensa no marido. Não, mas é pro marido que a gente faz isso, Israel. A gente fica bonita pro marido, não é? Não é? Ai, ai, ai. É. Ei, dona Tati, dona Tati. Continue com a gente.